O que a presença de Jesus proporciona? Alegria que satisfaz o ser. A Bíblia tem uma história muito bonita em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, mas ele já tinha ressuscitado e não manifestado a todos. E dois discípulos estavam a caminho de Emmaus, de uma aldeia, e eles estavam tristes pela morte de Cristo. Jesus então entra naquele caminho e começa a conversar com eles e perguntar, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim? E aqueles discípulos, você não ouviu falar acerca de Jesus, um varão perfeito, justo, que foi morto? E aí Jesus começa a explicar e eles não o conhecem. Jesus não se dá a conhecer, ele está num corpo glorificado, ele não se dá a conhecer. E Jesus então começa a explicar a eles, convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória, convinha que ele cumprisse as escrituras. E aí quando ele vai chegando perto da aldeia, Jesus faz com que vai adiante, e eles dizem, não, fica conosco que já é tarde. E na hora da refeição, Jesus se dá a conhecer e desaparece. E aí eles vão dizer uma coisa interessante, não ardia os nossos corações. A presença dele conosco não tirou aquela tristeza, aquela amargura, e não trouxe uma alegria para os nossos corações quando ele explicava e falava a palavra. Isso é uma verdade. Eu não tenho como te explicar só se você resolver constituir Jesus como o Senhor da sua vida. Mas a presença de Jesus, ela traz uma alegria sobrenatural. Ela não depende das circunstâncias da vida, ao contrário, ela interfere nas circunstâncias da vida. Ele faz com que o triste se alegre, o desanimado fique animado, porque a presença de Jesus traz uma satisfação ao ser e muda o seu estado emocional, independente das lutas e adversidades que você esteja passando. Tenha certeza, a presença de Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, traz uma alegria que satisfaz o ser. A presença de Jesus na sua vida, na minha vida, na minha vida, O que nós temos aqui? A presença de Jesus na sua vida, na minha vida, na minha vida, Codiaria de Deus.